Oi, oi pessoas! Tô aqui de volta com alguns probleminhas que eu já vou explicar. Então, eu acabei de criar um mundo aqui no Minecraft. Nasci num lugar... alto? Não. É, então. E o meu Minecraft, depois da atualização, eu tô tendo problema com ele. Então, até eu conseguir descobrir isso, eu tive que dar uma reduzida na qualidade dos gráficos. Se alguém souber por que o Minecraft tá travando tanto e puder me dizer, eu fico muito agradecida. Mas isso aconteceu com a nova atualização. Antes ele tava normal. E o meu microfone, que eu tive que achar outro microfone provisório. É... mas eu vou resolver isso daqui a uns dias, então... não se preocupem. Então tá, vamos começar aqui. Já pra avisar, eu vou ser um desastre nisso. Pegar madeira... ai meu Deus. Eu peço desculpas por ter que diminuir a qualidade, mas se eu não fizer isso, não dá pra mim jogar. Fica impossível. E pega mais madeira, e pega mais madeira. Eu tenho um gato muito destruidor. Ele já estragou... Fones e microfones... Númeras vezes. Tipo, é quem bobear perde. E eu tô perdendo todas ultimamente. Aqui tem abóbora. Quero quebrar coisas. E isso se mate. Eu morro de medo nesse jogo quando anoitece. Ai meu Deus. Eu só jogo no criativo pra brincar. Ou no peaceful. E agora... Vocês estão prestes a ver um desastre. Eu nasci num lugar bacaninha, tá? Coletar umas abobrinhas. Tá certo. Ó, travadinha. E às vezes mesmo diminuindo o gráfico, ele dá umas travadinhas. Ai, ai. Vamos refinar a madeira. Tenho que achar um abrigo, porque eu morro de medo dos bichos à noite. Vamos escolher um lugar, então. Eu nasci num lugar bacana mesmo. Eu faço meu primeiro abrigo sempre dentro de alguma montanha. Dessa vez não vai ser diferente, vai ser aqui, né? Beleza. Vamos lá. Aí, coloca aqui. Vamos trabalhar bonitinho. Bonitamente. Eu ia falar, ai, deu feio. Pegar mais madeira. Eu gosto de ficar com bastante desse. Sou muito forte, que abro madeira no braço. Não é uma madeira, é uma árvore, né? No braço. Vamos, vamos. Ai, deixa eu pegar 16 pra ficar com... Um número bom. E daí eu vou pro meu abrigo, porque logo anoitece e... Eu não tô afim de já morrer, como sempre. Eu nem fico mais triste quando eu perco minhas coisas, porque isso acontece muito. Eu pretendo explorar muito esse lugar. Construir uma casa legal. Aqui, 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 aqui. Ok. Só uma aqui pra... Quebrar as pedras. And the beat. Agora Minecraft tem português, só porque eu sou um desastre em inglês. Ele atendeu os meus pedidos. Deixa eu pegar só umas pedrinhas. Eu sempre nasço em um lugar cheio de carvão. Primeira vez que isso não aconteceu. Nasci com as abóboras. E eu não sei o que que tá acontecendo, que meus animais de estimação estão colaborando quando eu estou gravando o vídeo. Isso é um milagre máximo. Beleza. Aqui tem um abriguinho. Que bonitinho, que bonitinho. Tá. Deixa eu te tirar daqui. Vem, vem, vem. Bonito. Tá aqui. Fofo. Vamos já fazer um forninho. Pra minha casinha ficar bonitinha. Fazer uma picareta de pedra. Que de madeira é muito old. Ai meu Deus. Aqui uma espada. Pra mim. Um. Um machado. Esquecendo de alguma coisa. Opa. Sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa. Agora a gente coloca. Não era assim, mas depois eu arrumo. Fazendo vergonheira. Vamos agora. Não gosto das coisas bagunçadas. Bonitinho, bonitinho. Agora aqui. Um. Uma portinha. Pronto. Agora eu tenho onde me esconder. Que pra mim é o principal. O que que é isso? Ah. Vamos plantar essa árvore aqui. Porque eu não gosto de ficar com semente. Eu preciso aprender a fazer uma horta. É uma coisa que eu nunca fiz. Eu preciso aprender. Muito. Vamos. Vamos replantar. Aqui. Desmatamento. É feio. Aqui. Ah. Se nascer nasceu. Se não nascer, não nasceu. Não. Tô tão triste. Que eu não posso colocar os gráficos no máximo. Porque. Começa a travar. Não sei se foi só comigo que aconteceu isso com a versão 1.1. Mas que foi frustrante. Foi. Pegar um pouco de areia. Porque eu adoro vidro. Eu faço muitas coisas com o vidro. Fora que eu tenho uma paixão pelo Enderman, né? Ai. E por um milagre divino. Eu ainda não passei nenhuma vergonha. No Minecraft. Beleza. Esse aqui primeiro episódio é mais pra mim. Construir um abrigo. Pegar algumas coisas. No próximo. Eu já vou. Atrás de uma caverna. Aí sim. Vocês vão ver uma pessoa que morre. Estou massa, município. Minhas abóboras. Já perdi minha casa. Já achei. Eu pra perder casa também. Não pago imposto. Mas eu vou ficar aqui um pouquinho de noite. Acho que não tem nada aqui perto. Vamos pra lá. Deixa eu dar uma andada. Eu tenho que fazer caminho de ir com alguma coisa sempre. Pra mim não me perder. Ah, Chica. Bom, querido. O que é aquilo? Ah. O Lomulus. Em seu estado natural. Ai, que legal. Que legal. Tá anoitecendo. Que legal. Ai, que legal. Agora que eu achei carvão. Eu não posso morrer. Não posso morrer. Não vou morrer. Vamos ser otimista. Será que eu consigo deixar isso aqui mais bonito sem travar? Opções. Como que vai vir? É bonito. Ok. Pode fugir. Mas tomara que não trave. Tive que mexer em um monte de coisa. Mas só porque eu tô gravando não vai travar. Vai me ajudar. Uhum. Deixa eu iluminar aqui. Vou fazer só uma. Quatro tochas. Tá bom. Por enquanto, né? Uhum. Aqui. E uma aqui. Não era bem ali, mas... Tudo bem. Agora a parada fica séria. Agora bate o medo. Só não mato se aparecer um Enderman, porque eu não gosto de matar Enderman, porque eu gosto deles. No próximo episódio eu vou sair a andar, escolher um lugar legal. Pra fazer uma casa. E vou procurar uma cavela. Hum. Deixa eu ver pra onde eu vou. Eu tô numa ilha, né? Praticamente. Ai. Deixa eu ver. Tenho que subir depois. Não, não subi nem do nada. Na minha montanha. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Tem que subir ela. Tá muito silêncio aqui. Tá se deixando estranho. Não tá no Peaceful, né? Não. Mas que lugar. Eu tinha achado bacana. Não vou levar susto. Eu não vou levar... Oi, my thing. Oi, my thing.